Olá e seja muito bem-vindo ao Body and Soul desta semana. Hoje vamos conhecer uma tendência que tem cada vez mais adeptos, comer intuitivamente. Ora, esta é uma não dieta que permite que você coma sem medo e que se sinta bem, simplesmente aprendendo a ouvir o seu corpo e o que ele necessita a cada momento. Alguns dos princípios da alimentação intuitiva remontam à década de 70 e foram desenvolvidos, na verdade, por psicoterapeutas, nutricionistas e feministas da época. Esta prática é muito diferente das modas habituais das dietas e também daquelas tendências que acabam por ser passageiras. É, na verdade, uma filosofia sobre comer que nos leva de volta aos nossos instintos mais básicos. Podemos dizer que é uma anti-dieta, pois não há restrições. O princípio básico da alimentação intuitiva é que você é a melhor pessoa para decidir o que o seu corpo precisa e quando. Cada um de nós conhece os sinais de fome do nosso corpo de uma forma que ninguém mais pode conhecer, não é verdade? Então, comer intuitivamente significa confiar em si mesmo, aprender a ouvir o seu corpo e desenvolver uma relação mais saudável com os alimentos. Além de tudo isto, esta prática é particularmente útil para aqueles que já sofreram de distúrbios alimentares, que têm um histórico de dieta ou uma imagem corporal negativa. Ela vai ajudá-lo a conectar-se com o seu corpo de uma forma gentil e sem julgamentos. Hoje nós vamos falar dos primeiros passos para incorporar esta prática na sua vida. Em primeiro lugar, rejeita a mentalidade das dietas. Sim, rejeita a ideia de que existe uma dieta para si que finalmente funcionará. A maioria das pessoas que perdem peso por meio de uma dieta restritiva acaba por recuperá-lo porque não é realista ou nem é sustentável a longo prazo. O problema da maior parte das dietas é que elas estabelecem um plano alimentar universal, quando na realidade não existem duas pessoas com o mesmo corpo, com o mesmo estilo de vida ou necessidades. Os nossos níveis de energia e fome variam de dia para dia e dependem de uma lista interminável de fatores. Portanto, rejeita esta ideia das dietas. Para começar. A próxima ideia é respeite a sua fome. A fome não é um inimigo, embora nós tenhamos sido muito ensinados a vê-la dessa forma, não é? A fome é simplesmente a maneira do nosso corpo de nos dizer que precisamos de algo para continuar e para prosperar. Então devemos ser gratos por sentir fome, porque isso significa que os nossos corpos estão a fazer o seu trabalho. Por isso, respeite-a. Quando sentir os primeiros sinais de fome, alimente-se. Muitas pessoas têm o hábito de atrasar as refeições e isso pode levar a comer em excesso mais tarde. O próximo passo é comece a perceber os ritmos do seu corpo. É que a fome varia e ela depende de inúmeros fatores, como falámos ainda há pouco. Quer alguns exemplos? Ora, a fome varia conforme os nossos níveis de atividade e é também natural, por exemplo, sentir um aumento da fome durante certas fases do ciclo menstrual, no caso das mulheres, ou comer mais durante o inverno do que no verão. É verdade ou não? A alimentação intuitiva aceita e respeita que a nossa fome varia de dia para dia e que o nosso corpo sabe sempre daquilo que precisamos. A ideia básica é que você coma quando estiver com fome e pare quando estiver satisfeito. Isso deve ser super intuitivo, mas para muitas pessoas, e aliás para muitos de nós, não é. Somos cercados por uma cultura alimentar desde tão jovens que precisamos de reaprender a ouvir a nossa fome. E agora vem um verdadeiro desafio. Comece a distinguir a fome real da fome emocional. Este é um exercício super interessante de fazer e que vai mudar a forma como se relaciona com a comida e o seu próprio corpo. Uma das principais habilidades que acompanham a alimentação intuitiva é saber fazer esta diferenciação. Se você tentar praticar a alimentação intuitiva sem levar isso em consideração, poderá acabar por comer chocolates ou também tomar uma garrafa de vinho todas as noites. E porquê? Porque muitas vezes nós estamos com fome emocional. É importante parar e analisar os seus desejos por comida. Então, verifique como é que se está a sentir para ver se o desejo é motivado por uma emoção ou se é motivado pela fome física. Por exemplo, sentimentos de tristeza, solidão ou tédio podem levar muitas vezes ao desejo de comer como método de conforto ou de distração. E muitas vezes leva a sentimentos de culpa. É normal ceder aos seus desejos, às vezes, mas também é importante diferenciar isso do comer emocional. A fome física, por outro lado, é um sinal biológico que nos diz que estamos com falta de combustível ou de nutrientes e precisamos de recarregar simplesmente. É expresso por meio de fadiga, do estômago a roncar e até a irritabilidade, que deve desaparecer assim que comer. E vamos a mais passos que pode dar hoje mesmo, começar a fazer hoje mesmo, para que incorpore esta alimentação intuitiva no seu dia a dia. E o próximo passo é, perceba o impacto que cada alimento tem no seu corpo. Pois é, com tanta liberdade, não é, nesta alimentação intuitiva, que alimentos escolher para comer, uma vez que não existem restrições. É fácil, na verdade, escute o seu corpo. Isto significa o quê? Comece a prestar atenção à maneira como certos alimentos ou hábitos alimentares o fazem sentir. Reparou que teve mais ou menos energia e até conseguiu concentrar-se mais no seu dia em que tomou o pequeno almoço, em vez de saltar essa refeição? Por outro lado, sente-se pesado e letárgico depois de comer carne vermelha ou outros alimentos? Então este é o começo de entender o que o seu corpo precisa e como se sente depois de comer cada tipo de alimentos. Ou também fazer diferentes tipos de refeições e até às horas que come. Então descubra quais são os seus padrões naturais e comece a seguir esse ritmo. Próximo passo, esteja atento a quando fica satisfeito. Da mesma forma que precisamos de ouvir o nosso corpo e comer quando estamos com fome, também precisamos de reconhecer quando estamos saciados. Às vezes é fácil se deixar levar pelo prazer da comida, não é? Tantas coisas deliciosas. Muitas vezes também estamos a comer e distraímos-nos a ver televisão ou a conversar à mesa de jantar. Então tente comer com um pouco mais de atenção, não é? Trazendo aqui o conceito do mindfulness e verifique como você está a comer. Pense em como a comida tem gosto, tem cheiro e como o seu corpo se sente. Estes pequenos exercícios vão ajudar a ficar mais em contacto consigo mesmo e a reconhecer quando estiver confortavelmente satisfeito. E por último, mas não menos importante, pare de moralizar a comida. A maioria de nós desenvolveu um vocabulário em torno da comida que é quase bíblico. Tudo é bom ou mau? É saudável ou prejudicial? Categorizar os alimentos desta maneira torna muito difícil até desfrutar de certos alimentos e honrar a nossa fome. Não há problema em sair para comer pizza com os amigos, não há problema em comer um pouco de chocolate, se quiser, não é? E estes alimentos não são maus e você não é mau por comê-los também. Não estamos a fazer nada de imoral ou de mal a comer. Então faça as pazes com a sua comida. Faça da alimentação uma experiência agradável. No entanto, lembre-se sempre de ser gentil também. Todos nós desejamos pizza, às vezes, o que é absolutamente bom. Mas se comermos pizza todos os dias ou constantemente, então os nossos corpos não se vão sentir bem. E vai perceber isso se começar a praticar a alimentação intuitiva. Então espero que tenham gostado das nossas dicas e nós voltamos para a semana com muitas mais novidades. Espero que entretanto tenha a oportunidade de pôr em prática este conceito da alimentação intuitiva e reconectar-se com o ritmo natural do seu corpo, com o que ele lhe pede. Então até para a semana e já sabe que, até lá, cuide de si, do seu corpo e da sua mente, Body and Soul. Tchau. 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 Tchau.